Abre os meus lábios, ó Senhor, E minha boca anunciará Vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva, ao Seu encontro caminhemos com louvores, E com cantos de alegria os celebremos. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, O grande Rei muito maior que os Deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, E as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem o fez, E a terra firme suas mãos a modelaram. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Aleluia. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, E nós somos o Seu povo e Seu rebanho, As ovelhas que conduz com Sua mão. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a Sua voz, Não fecheis os corações como em Meribah, Como em massa no deserto aquele dia, Em que outrora vossos pais me provocaram, Apesar de terem visto as minhas obras, O Senhor ressurgiu realmente, Aleluia. Aleluia. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, E eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, E por isso lhes jurei na minha ira, Não entrarão no meu repouso prometido. O Senhor ressurgiu realmente, Aleluia. A?" Dê-nos glória a Deus pai Onipotente, E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia. O Senhor ressurgiu, apagou deste mundo o pecado, deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão, quem não há de perder todo medo. Vendo o céu ser aberto ao ladrão, eis o fato que aos anjos assumbram. Ver o Cristo na cruz como réu, e o ladrão que com ele padece. Conquistar a coroa do céu, admirável profundo mistério. Lava a carne da carne a fraqueza, e tirando os pecados do mundo. O que pode existir mais sublime? Que o pecado a procura da graça, que da morte nascer vida nova, e um amor que aos temores despaça. Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal. Congregai os nascidos da graça, pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte, e brilhais com o Pai sumo bem. No esplendor coruscante do Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Aleluia Feliz é todo aquele que não anda. Conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados. Nem junto aos zombadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas vem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Por isso os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos na assembleia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos. Mas a estrada dos malvados leva à morte. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. 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 Quem procura sua mulher, quem procura sua mulher, entre os mortos, o vivente. Aleluia. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis de toda a terra se reúnem, E conspiram os governos todos juntos, Contra o Deus onipotente, o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, E lançar longe de nós o seu domínio. E esse deles o que mora lá nos céus, Zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça, E em seu furor os faz tremer quando lhes diz. Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei, E em se ao meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, Foi assim que me falou o Senhor Deus, Tu és meu Filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tu herança os povos todos e as nações, E há de ser a terra inteira o teu domínio. Concentre o férreo haverás de dominá-los, E quebrá-los como um vaso de argila. E agora poderosos entendei, Soberanos aprendei esta lição. Com temor servir a Deus, Rendei-lhe glória, E prestai-lhe homenagem com respeito. Se o irritares, perecereis pelo caminho, Pois depressa se acende a sua ira. Felizes vão de ser todos aqueles, Que põem sua esperança no Senhor. Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Aleluia! Quem procura só mulher, Entre os mortos o vivente. Aleluia! Aleluia! Não chores, ó Maria! Aleluia! O Senhor ressurgiu. Aleluia! 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 Quanta gente se levanta contra mim Muitos dizem comentando a meu respeito Ele não acha salvação junto de Deus Mas sois vós o meu escudo protetor A minha glória que levanta a minha cabeça Quando eu chamei a tua voz pelo Senhor Do monte santo Ele me ouviu e respondeu Eu me deito e adormeço bem tranquilo Acordo em paz pois o Senhor é meu sustento Não terei medo de milhares que me cerquem E furiosos se levantem contra mim Levantai-vos, ó Senhor, vim de salvar-me Vós que feristes em seu rosto os que me atacam E quebrastes aos malvados os seus dentes Em vós, Senhor, nós encontramos salvação E repousa a vossa bênção sobre o povo Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aleluia Não chores, ó Maria O Senhor ressurgiu Aleluia Refloresceu a minha carne e eu canto Aleluia Aleluia Eu agradeço ao Senhor de coração Aleluia 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 Do livro do Apocalipse Um anjo poderoso levantou uma pedra Do tamanho de uma grande pedra de moinho E atirou-a ao mar, dizendo Com esta força, será lançada a Babilônia A grande cidade E nunca mais será encontrada E o canto de arpistas e músicos De flautistas e tocadores de trombeta Em ti nunca mais se ouvirá E nenhum artista de arte alguma Em ti jamais se encontrará E o canto do moinho Em ti nunca mais se ouvirá E a luz da lâmpada Em ti nunca mais brilhará E a voz do esposo e da esposa Em ti nunca mais se ouvirá Porque os teus comerciantes Eram os grandes da terra E com magia Tu enfeitiçaste Todas as nações E nela foi encontrado O sangue dos profetas e dos santos E de todos os que foram Imolados sobre a terra Depois disso Ouvi um forte rumor De uma grande multidão no céu Que clamava Aleluia A salvação A glória e o poder Pertencem ao nosso Deus Porque seus julgamentos São verdadeiros e justos Sim, Deus julgou A grande prostituta Que corrompeu a terra Com sua prostituição E vingou nela O sangue dos seus servos E repetiram Aleluia A fumaça dela Fica subindo Para toda a eternidade E os vinte e quatro anciãos E os quatro seres vivos Se prostraram diante de Deus Que está sentado no trono E disseram Amém Aleluia Então uma voz saiu do trono Convidando Louvai o nosso Deus Todos os seus servos E todos os que eu temeis Pequenos e grandes Ouvi também o rumor De uma grande multidão Parecia o fragor De águas torrenciais E o ribombar De fortes trovões A multidão aclamava Aleluia O Senhor nosso Deus O Todo-Poderoso Passou a reinar Fiquemos alegres e contentes E demos glória a Deus Porque chegou o tempo Das núpcias do Cordeiro Sua esposa já se preparou Foi lhe dado vestir-se Com linho brilhante e puro O linho significa As obras justas dos santos E um anjo me disse Escreve Felizes são os convidados Para o banquete das núpcias Do Cordeiro Disse ainda Estas são as verdadeiras Palavras de Deus Eu prostrei-me diante dele Para adorá-lo Mas o anjo me disse Não faças isso Eu sou um servo Como tu E como os irmãos Que guardam O testemunho de Jesus A Deus é que deves adorar O testemunho de Jesus É o espírito da profecia Do céu ouvi uma voz Vós tão forte Qual trovão De seu reino tomou posse Nosso Deus onipotente Pois chegou a salvação O poder a realeza E o domínio de seu Cristo Aleluia Uma voz vem do trono Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor E vós todos que eu temei Vós os grandes E os pequenos Pois chegou a salvação O poder a realeza E o domínio de seu Cristo Aleluia Dos sermões de São Máximo de Turim Bispo A ressurreição de Cristo Abre a mansão dos mortos Os neófitos da igreja Renovam a terra E o Espírito Santo Abre as portas do céu A mansão dos mortos Aberta Devolve seus habitantes A terra renovada Germina os ressuscitados O céu reaberto Recebe os que para eles sobem O ladrão sobe ao paraíso Os corpos dos santos Entram na cidade santa Os mortos retornam A região dos vivos E de certo modo Pela ressurreição de Cristo Todos os elementos São elevados A uma dignidade mais alta A habitação dos mortos Restitui ao paraíso Os que nela estavam detidos A terra envia ao céu Os que foram nela sepultados O céu apresenta ao Senhor Os que recebem Suas moradas E por um único e mesmo ato A paixão do Salvador Retira o ser humano Das profundezas Eleva-o da terra E o coloca do alto Dos céus A ressurreição de Cristo É vida para os mortos Perdão para os pecadores Glória para os santos Por isso O santo profeta Convida todas as criaturas Para a festa Da ressurreição de Cristo Resultando e se alegrando Neste dia Que o Senhor fez A luz de Cristo É um dia sem noite Um dia sem fim O apóstolo nos ensina Que este dia É o próprio Cristo Quando afirma A noite já vai adiantada O dia vem chegando Ele diz que a noite Já vai adiantada E não que ela ainda virá Afim de compreendermos Que a chegada Da luz de Cristo Afasta as trevas Do demônio E dissipa A escuridão Do pecado Com seu esplendor eterno Ele vence As sombras Tenebrosas Do passado E impede Toda a infiltração Dos estímulos pecaminosos Este dia É o próprio Cristo Sobre ele O Pai Que é o dia Sem princípio Faz esplandecer O sol Da sua divindade Ele mesmo É o dia Que assim fala Pela boca de Salomão Fiz brilhar No céu Uma luz Que não se apaga Assim como A noite Não pode Absolutamente Suceder Ao dia celeste Também As trevas Dos pecados Não podem Suceder A justiça De Cristo O dia celeste Brilha eternamente E nenhuma Obscuridade Pode ofuscar O fulgor Da sua luz Do mesmo Modo A luz De Cristo Resplandece E irradia Sua claridade E sombra Alguma De pecado Poderá Ofuscá-la Como diz O evangelista João E a luz Brilha Nas trevas E as trevas Não conseguiram Dominá-la Portanto Irmãos Todos nós Devemos Alegrar-nos Neste santo dia Ninguém Ninguém se exclua Desta alegria Universal Apesar Da consciência De seus pecados Ninguém se afaste Das orações Comuns Embora Sinta o peso De suas culpas Por mais Por mais pecador Que seja Ninguém deve Neste dia Desesperar Do perdão Temos a nosso favor Um valioso Testemunho Se o ladrão Arrependido Alcançou O paraíso Por que não Alcançaria O cristão A graça De ser Perdoado O esplendor E a famosura Do Senhor Estão acima Nas alturas Siderais Sua beleza Resplandece Sobre as nuvens E seu nome Permanece Para sempre Aleluia De um extremo Do céu Põe-se a correr Até que possa Chegar ao outro extremo Sua beleza Resplandece Sobre as nuvens E seu nome Permanece Assim para sempre Aleluia Vim de todos Nos adoremos Quem da morte Ressurgiu Foi pela cruz Que entrou No mundo A alegria Aleluia Aleluia Quem é este que vem de Edum Vem de Bostra com vestes vermelhas Vem formoso Vem formoso em trajes de galas Caminhando com grande poder Sou eu que proclamo a justiça Sou eu que proclamo a justiça Como a daquele que pisa Como a daquele que pisa Esmaquei Esmaquei Salpicou-me seu sangue E as vestes O meu traje está todo manchado Da vingança Da vingança O dia eu queria Da redenção Da redenção Já chegou O meu tempo Eu olhei Eu olhei Mas ninguém Para ajudar Admirei Admirei Pois não tinha Apoio Então Apelei Ao meu braço Minha ira Me veio Ajudar Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de todos Retornemos ao Senhor Pois se Ele nos feriu Nos curará Em dois dias Nos dará de novo A vida E em três dias A verdade Requeros E viveremos Na presença Do Senhor Apliquemos-nos Afim de o conhecer Esforcemos-nos Afim de o seguir Tão certa Como a aurora É Sua vinda Como a chuva Para nós Ele virá Chuva Chuva Tardia Que irriga Toda a terra Que te farei O Efraim E a ti Judá O vosso amor É como a nuvem Da manhã Como o ovário Que depressa Se dissipa Por isso Por isso Por isso Os castiguei Pelos profetas E os batei Pelas palavras De minha boca E meu juízo E meu juízo Resplandece Como a luz Misericórdia Eu quero E não te abenço E não teus sacrifícios Conhecimento Do Senhor Mais que holocaustos Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Esperai-me Esperai-me Palavra do Senhor No dia em que eu me levantar Para dar meu testemunho Porque minha decisão Reuni nações e reis Afim de derramar Sobre eles Meu furo E toda a indignação Da minha cólera Inflamada Pois o fogo Do meu zelo Consumirá A pega inteira Então eu Averei De dar aos povos Lábios Curos Para todos Involcarem O nome Do Senhor E o servirem Lado a lado Com igual Dedicação De além dos rios Da Etiópia Virão os meus Adoradores Os meus filhos Espalhados Me trarão Seus sacrifícios Naquele dia Não terás De envergonhar-te De tuas obras Dos pecados cometidos Pelos quais tu me traístes Porque então eu tirarei Do teu meio Os teus soberbos Os arrogantes Fanfarrões E não mais te orgulharás Sobre este monte santo Que é meu Diz o Senhor Em teu meio Deixarei Um povo humilde E modesto Que por a sua esperança No nome do Senhor O resto de Israel Não fará mais injustiça Nem mentiras Falará E não mais se haverá De encontrar em sua boca Uma língua encanadora Pois serão apacentados E repouso encontrarão E não haverá ninguém Que os possa perturbar Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de todos Adoremos Quem da morte ressurgiu Foi pela cruz Deus que entrou no mundo A alegria Aleluia 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 Leitura do Evangelho Leitura do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo Os discípulos contaram O que tinha acontecido No caminho E como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão Ainda estavam falando Quando o próprio Jesus Apareceu no meio deles E lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados E cheios de medo Pensando que estavam Vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados E por que tendes dúvidas No coração Vede minhas mãos E meus pés Sou eu mesmo Tocai em mim E vede Um fantasma Não tem carne Nem ossos Como estáis vendo Que eu tenho E dizendo isso Jesus mostrou-lhes As mãos E os pés Mas eles ainda Não podiam acreditar Porque estavam Muito alegres E surpresos Então Jesus disse Tendes aqui Alguma coisa Para comer? Deram-lhe Um pedaço De peixe assado Ele o tomou E comeu Diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas Que vos falei Quando ainda estava Convosco Era preciso Que se cumprisse Tudo o que está Escrito sobre mim Na lei de Moisés Nos profetas E nos salmos Então Jesus Abriu a inteligência Dos discípulos Para entenderem As escrituras E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá E ressuscitará Dos mortos Ao terceiro dia E no seu nome Serão anunciados A conversão E o perdão Dos pecados A todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas De tudo isso Eu enviarei sobre vós Aquele que meu pai prometeu Por isso Permanecei na cidade Até que sejais Revestidos Da força do alto Então Jesus Levou-os para fora Até perto de Betânia Ali ergueu as mãos E abençoou-os Enquanto os abençoava Afastou-se deles E foi levado Para o céu Eles o adoraram Em seguida Voltaram para Jerusalém Com grande alegria E estavam sempre no templo Bendizendo a Deus A voz ó Deus Louvamos A voz Senhor Cantamos A voz Eterno Pai Adora Toda a terra A voz Cantamos Anjos Os céus Os céus E seus poderes Sois Santo 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 Senhor Deus do Universo Proclamam Céus e terra A voz A voz A voz A imensa glória A voz celebra O coro Glorioso Dos apóstolos Vos louva Vos louva Dos profetas A nobre multidão A nobre multidão E o luminoso exército Dos vossos santos Dos vossos santos Mártires A voz Por toda a terra Proclama Proclama Santa Igreja Ó Pai Onipotente De imensa majestade E adora Juntamente O vosso Filho Único Deus vivo E verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da glória Do Pai Eterno Filho Nascer De uma Virgem Afim De nos salvar Sofrendo Vós A morte Na morte Triunfastes Abrindo Aos que Têm Fé Dos Céus O Reino Eterno Sentastes A Direita De Deus Do Pai Da glória Nós cremos Que de novo Vireis Vireis Como Juiz Portanto Vos pedimos Salvai Salvai Vossos Vossos Servos Vossos Que Vossos Senhor Remistes Vale Vossos Deus Share Vosses Com Larry Su Sciences predictor Em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos e filhas, velai sobre nós em vosso amor de Pai, e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.